É só um ciclo primordial para todas as plantas e também dos animais. Pois eles dependem dela para a respiração, a digestação e a reprodução. Assim como o homem, logo a água é bem mais importante do planeta e para o planeta. Porque são prejuízos. E os poluentes são aqueles manutenciais que recebem desprezados todos os tipos de resíduos poluentes, como os agentes químicos, físicos, biológicos e são eles. Prejudiciais ao solo, à fauna, à flora e à atividade humana. As fontes de água doce são vitais para os seres humanos, mas recebem um grande número de poluentes. Aqui são algumas imagens das poluições de rios. Nós temos imagens de um outro rio da internet. Nós temos um rio bem próximo, que é o rio Beberini, próximo à ponte aqui da nossa escola, que podemos ensatizar também, é um rio poluímpico pelo ser humano.